Paz e Luz Pelos países em guerra Guerra química, guerra santa Pelos povos e nações Paz e Luz Por todas as famílias Pelos lares desajustados Pai e mãe, filho e filha Paz e Luz Paz e Luz Senhor Jesus Por todo o universo Paz e Luz Senhor Jesus Por todas as criaturas Por todas as religiões Credo, crença, raça e fé Paz e Luz Paz e Luz Paz e Luz Paz e luz, Senhor Jesus Por todo o universo Paz e luz, Senhor Jesus Por todas as criaturas Paz e luz, Senhor Jesus 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 Obrigado.